Bem, minhas queridas, eu tenho uma surpresinha para vocês. Espera aí só. Esse é o robô RG-7. Trata-se de um robô de última tecnologia que eu comprei de presente para vocês duas durante essa minha viagem que eu estive pela Europa. Ah, ia me esquecendo de um pequeno detalhe. Esse robô tem um sensor de mentiras. Se alguma pessoa do lado dele faltar com a verdade, ele dá um tapa na cabeça da pessoa que mentiu. É, que tal nós irmos a um teste drive agora? Lia, qual foi mesmo a nota que você tirou na prova de geografia de ontem? Foi nove, pai. Tá bom, foi cinco. Eu sabia. E aproveitando o ensino de mocinha, onde é que você estava anteontem quando falou que ia dormir na casa da Michelle? Na casa dela, ué. Ai, tá bom. Eu estava assistindo um DVD na casa do Juquinha. Que DVD? Toy Story. Tá bom, era um filme impróprio. O quê? Pois fique você sabendo, mocinha, que quando eu tinha sua idade, eu nem sabia o que era um filme impróprio. Ela é mesmo sua filha, viu? Falou que eu dormi na casa da Michelle. Ai, eu tenho que morrer. Eu gosto de ir de lá. Ele está de lá na hora que eu morri, né? É. Corta. Dedé, eu estou vendo sua sombra aí. Aham. Ação. Espera, amenizão. Tá bom, foi cinco. Eu sabia. Parou. O quê? Não era a hora de eu entrar com o quê? Então vai, do Toy Story. Vai daí, vai. O quê? Pois fique a senhorita sabendo que quando eu tinha sua idade, eu nem mesmo sabia. Como é que o robô já veio do meu lado? Você não sabe se eu vou mentir?